E chegamos em Orlando, esse terminal, pelo que eu vi, em algum lugar é um terminal mais novo. E a gente acabou de ficar sabendo que esse é o último voo do A350 da Azul. Essa largura aqui é maior no A350 dá uma diferença bem grande de conforto. E tem uns temperinhos assim, parece ser bem bom. E quem aqui tá feliz, Joyce? Tu? Eu tô muito feliz, gente. A gente ganhou upgrade duplo. A gente vai pegar uma X7 lindona, lindona, 2024 com 2 mil milhas. O carro é sensacional. Tem seguro de tudo. Tem seguro de tudo. Tem câmera em toda a volta. Olha o painel disso daqui. Tudo no LED, Joyce. Fomos atrás do nosso Sun Pass. Inclusive, sabe o que a gente fez dessa vez? A gente comprou dois só de raiva porque daí... A Manuel acabou de chegar e já tá prevendo que ele tá voltando. E dormimos já. Conseguimos descansar. E o Emanuel já tinha descansado o dia inteiro ontem porque ele tava no voo dormindo. Mas eu dormi um pouco também. E a gente se deparou hoje de manhã com esse mar maravilhoso aqui atrás de nós. É muito lindo, mas tá muito lindo. E tá começando mais uma série de vídeos aqui no canal e a gente tá indo pra onde, Emanuel? Pra Flórida. Exatamente. Temporada 2024. E tem muito conteúdo de Orlando, os vlogs diários, dicas de restaurante, dicas de como economizar. Então tem muito conteúdo pra ver aqui. E... A gente vai atualizar alguns conteúdos e criar vários novos também. Até porque dessa vez vai ter vários parques que a gente não gravou da outra vez. Isso aí. Então, inclusive, se tu quer ver alguma coisa de Orlando, esse vídeo tá saindo quase em tempo real. Segundo Emanuel, ele vai chegar já editando. É verdade? Esse bilhete? Será que é? Então deixa aqui nos comentários o que que tu quer ver em Orlando pra que a gente possa criar esses vídeos e trazer aqui pro canal. E se tu ainda não me conhece, eu sou Joyce Rodzin. Eu sou Emanuel Balduino. E se tu curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o like pra gente porque é muito importante pro nosso trabalho aqui no YouTube. Isso aí. Então qual é a ideia? O voo, né, pra começar, a gente tá em Porto Alegre. Isso aqui tá no início de todos os nossos vídeos. Só que normalmente a gente grava na parte externa. A gente tá na parte interna, já passamos a segurança. Agora são 13h46 da manhã. Voo diurno, gente. E só pra contextualizar, a Dona Azul remarcou na sua passagem quantas vezes, Emanuel? Olha, algumas. Fica de olho no aplicativo, na passagem, na reserva, porque às vezes não recebe e-mail. E o teu voo foi alterado. Eles estão remanejando alguns voos. Eles chegaram a fazer duas alterações no mesmo dia, no mesmo turno que recebi no WhatsApp. Então fica de olho. Então a gente teve que remarcar o voo, mudou de dia, teve toda uma função. Até de destino. A gente pode falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Então, nosso voo é Porto Alegre, Campinas, Campinas, Orlando, direto. E a gente vai... Aproveitar o benefício do cartão de crédito. Isso aí. Finalmente. Finalmente. Então isso daí é uma outra história, mas resumindo, a gente vai de Business com o cupom do cartão. Ah, é muito legal. E a gente vai compartilhar aqui também. Já tem outros vídeos da Business, da Azul, para o voo de Fort Lauderdale. Tem vídeo para o voo de Lisboa. E para Orly. Orly, Paris. Então a gente teve a oportunidade de conhecer também os voos na executiva desses assentos. Não, né? Desses voos, A-330, Neo, o tradicional, e também o A-350. Se tu diz, eu acredito. Então tá aí. Não entendo nada deles. Então, vamos indo. Aqui... Ah, uma dica bem legal. A gente vai na sala da Umbar Club, que já tem vídeo no canal, né? Tá lá no fundo. Tem os snacks, bastante confortável. E vai sair uma sala nova aqui, que é a W Lounge. Olha só que legal. Vai ser uma sala enorme. E vai ser uma outra alternativa de sala aqui no aeroporto de Porto Alegre. Porque até então a gente só tem aquela, né? A Umbar Club. Que na parte de alimentação ela é super básica. Só que... Ela tem a vida toda a mesma coisa. Isso. Assim, se fala básico porque, tipo, tem salas que tem muita opção de comida, de doce, de snack. Às vezes tem refeições. E aqui é tranquilo, assim, tipo um pão de queijo, um café e tal. O principal é o conforto. Mumu com bolo. Tem meu forte falar. Então... Tem vídeo aqui da Umbar Club. E quando, numa oportunidade futura e a sala já estiver aberta, a gente grava também e compartilha no canal. Vou comprar. Deixa eu te ajudar. Então é isso. Assim que a gente tiver novidades, quando eu fizer minhas escolhas de café da manhã no meio da madrugada eu mostro aqui. E é isso. Bora lá. Começar mais essa viagem. Tem viagem de Euro Trip, mas não é... É... Florida Trip. Florida Trip. Aliás, a gente vai pra praia, a gente vai chegar chegando num lugar legal, né? A gente vai chegar pro Orlando, mas quando a gente chega lá a gente fala pra onde a gente vai. É, mas logo depois a gente já vai pro Orlando. Isso, é. São dois dias. Porque teve essa alteração, né? Teve alteração no voo e a gente resolveu ir... Antes. Ir antes e ir pra um outro lugar pra conhecer. Que a gente nunca foi. Bora lá. E tá bem cedo ainda, né? Não é nem quatro horas. Tá bem vazio. Inclusive eles mudaram um pouco a disposição das cadeiras por um formato que cabe mais pessoas. Antes era um pouco diferente. Inclusive tem um vídeo completo aqui no canal mostrando a parte do buffet. O que que tem de opção de comida e de bebida. Né? Fica o link aqui na descrição pra te conferir. As formas de acesso também. E daí eu não sei se é por causa do horário. Mas a gente tá hoje com uns pratinhos de aniversário, sabe? Café no copo descartável. Sempre foi louça e tal. E... Xícara normal, copo. Aliás, se as bebidas for pegar suco, por exemplo. Tem copo de plástico também. Enfim, aqui peguei pão de queijo, coxinha de frango com requeijão e um bolo com mumu. E aí Joyce, pode falar mumu ou não? Não pode. Segundo consta, não pode. Ai ai, mumu, mumu. Mumu de novo. Ai, eu vou fazer uma ligação pro Mickey pra dizer que eu estou chegando. Ai, olha. E é isso. Bom apetite. Depois a gente volta com mais novidades aqui. E a gente saiu lá da sala. Comemos um latinho. A Joyce foi muito fit. Uma bananinha, frutinho. E eu queria... É... Comportadíssima. E daí eu queria compartilhar sobre a questão das alterações dos voos que a Joyce tinha falado antes. Foram várias situações. Eu vou começar pela situação da conexão. Então... Depois a gente fala sobre a troca do destino, antecipação de data, porque foi uma confusão. Mas deu tudo certo no final. A questão de ontem foi que a gente identificou que o nosso voo de Porto Alegre pra Campinas tinha uma conexão tipo de 40 minutos. E daí a gente ficou com muito medo de não... Sei lá. Se acontecer alguma coisa, não dá tempo de... Ou de chegar lá, né? Perder o voo. Ou de daqui a pouco a bagagem se perder. Porque às vezes acontece. Não dá tempo de carregar num voo, né? De tirar de um avião e colocar no outro. Então é importante sempre cuidar o intervalo entre as conexões. Essa troca de voo, na verdade, quem fez foi um atendente da própria Azul. E eu não me atentei. Então tipo, ele me passou o voo que tinha disponível e ficou por isso. Daí ontem eu fui olhar os voos e achei muito apertado. E era realmente... Tem que caminhar e tal. Sair do embarque doméstico. Desembarcar e entrar no Internacional. E contar que não vai ter um atraso também. É. Muitas vezes Porto Alegre fecha porque baixa acerração. Não... Os voos atrasam. Então depende muito, né? Avalia qual é a tua região. Se tiver voo de conexão, ficar com um período maior. Daí a gente ligou pra lá. A primeira atendente não quis mudar o voo porque tinha um voo uma hora antes. Que é esse que a gente vai pegar. Daí a Joyce falou, tá, deixa quieto. E liga depois mais tarde, né? E daí eu liguei e a próxima atendente foi muito educada, solista e trocou o voo. Então... Ela entendeu que poderia dar problema. Só que ela falou... Eu acho que algumas pessoas não entendem. É. Ela falou que quando tá dentro do sistema é porque a Azul já avaliou que não tem perigo de perder o voo, o próximo. Mas, né? A gente prefere chegar um pouco antes no aeroporto. Inclusive a gente chegou aqui e não tinha os portões lá pra despachar a bagagem. Estavam fechados, né? Então acho que é importante observar essa questão do tempo de conexão. E depois a gente fala sobre todas as mudanças que a gente teve no voo até, né? Chegar nesse voo pra ir pra Orlando direto. E aí E aí E aí E aí A gente já desembarcou aqui no terminal doméstico de Viracopos e daí o meu cadarço desamarrou dos dois tênis e agora foi a Joyce. Então... Uma dica acho que é bem importante de se observar é que dá pra vir por dentro, né? Então é só seguir todas essas indicações azuis. Claro que tá escrito ali Internacional Conexion. Conexão Internacional. Pra fazer o embarque. Internacional pra não ir por fora. Até porque eu nem sei se tem como ir por fora, né? A gente não conhece. A gente as outras vezes veio por dentro, deu certinho. E... Enfim... Tem todas as indicações nas placas e principalmente se guiar por essa faixa azul clara no chão, chega aqui. Que daí o que que tu faz? Caminha tudo por dentro dos terminais e daí nessa parte que é a segurança, a gente sai pela lateral dela e depois entra pra parte Internacional. Então... Ótimo, as pessoas estão entrando no embarque doméstico e a gente tá saindo. Daí vai fazer ali a entrada novamente. A gente sai aqui e aqui já... Certinho, obrigado. Obrigado. Estou em embarque Internacional. Pode sair por aqui, por favor. Do seu lado direito. Tá bom, obrigado. Olá, senhora. Bom dia. Obrigado por ficar aqui. Obrigado por ficar aqui. Bom dia. Obrigado. Então, daí eles... Ali tem uma placa, ó. Ele abriu aqui pra nós, daí é só seguir. Ó, aqui tem um check-in. E aqui tá a placa do embarque Internacional. A gente vai entrar aqui e passamos a segurança, passamos a imigração, Polícia Federal pra passar o passaporte ali. E daí agora... Essa parte aqui a gente já mostrou em outros vídeos daqui do canal. Que é pra lá, vai pro portão de embarque, passa dentro do Free Shop. E aqui sobe pro Lounge da Azul, que é onde a gente vai. Então... Tem vídeo, inclusive. Tem vídeo, né, pra conhecer a sala completa ali. Completo. Como acessar, o que tem de benefício, de comida, boa. Tem vídeo completo, a gente vai deixar na descrição. E daí é importante comentar. Toda vez eu tô... Depois que aconteceu um sinistro que meu perfume foi roubado de dentro de uma mala... Sempre a gente tá levando o perfume dentro da mala de mão. E tem que observar limite de tamanho, né? Que não pode ultrapassar 100ml. E passou no Raio-X, o embarque de Porto Alegre não viu. É... É... E o... Daqui sempre olha. Daí tem que tirar de dentro da mala. Eles conferem se o ML tá dentro da embalagem certo. Né? Se tá dentro do limite. Então é isso. Tem que observar certinho pra não ter perigo de perder o perfume, né? Se trazer um maior. Entrada. A gente já fez ali o check-in, né? A conferência. Daria pra ter acessado a sala pelo... Por ser diamante ou... Por tá voando na business. Mas dá pra acessar também com cartão. No vídeo completo a gente mostra. Né? Explica certinho. Ah, tem uma próxima lá que não tem ninguém. Daí agora a gente vai se acomodar pra poder tomar um café da manhã antes de embarcar. E daí a gente gravou e mostrou no outro voo, inclusive, que tem uma área da Nespresso agora. Tem vários tipos de cápsula e tal. Dá pra escolher. Tem várias opções. Ele tem um buffet. Depois eu posso mostrar ali. E tem esses QR codes que é só bipar ele. Escanear pra ver o que que tem pra pedir. Que eles trazem na mesa. Deve ter algum lanche aí. Algo de café da manhã que seja quente. Só tem o voo agora pra... Pelo que eu entendi. De Orlando pela manhã. Às 10 da manhã os outros são à noite só. Então... Basicamente quem tá aqui é pra esse voo mesmo. Bem, eu abri aqui pra ver o que que tem no aplicativo pra pedir. Café da manhã o menu é... Ovos mexidos. Salsichas ao molho de tomate. E panqueca American Style. Com mel e frutas. Então... Café da manhã de hoje, dia 30 de janeiro é esse. Daí é só pedir aqui. Tem o... Pelo QR Code tem o número da mesa, da cadeira que tu tá sentado. E daí eles trazem direto aqui. Daí eu peguei... Fui lá me servir. Frutas, sanduíche, presunto, queijo... Daí tem pão de queijo eu já comi. Kibe, bolinha de queijo, esfirra de carne. E daí aqui a gente tem o buffet secundário. Tem... Cerveja, águas, sucos, refrigerante. Tem algumas frutas, bolo. E aqui tem alguns salgadinhos. A bolinha de queijo e o pão de queijo são bem bons. Daí aqui a gente vai ter... Mais assentos. Aqui tem bebida. Coca-Cola. Vinho. Aqui tem frio, sanduíches. Não tem muito mais do que tinha lá. Daí tem mais opções de... Bolo. Água saborizada. Tem iogurte. E é isso. E o menu digital. E muda o cardápio de acordo com o horário do dia. Tem chuveiro. Se quiser utilizar, aqui a gente usou no último voo. Foi bem bom. A gente tá passando dentro do Free Shop agora e a caixa do Bombom Garoto é dezoito reais. Tá caro demais. É dezoito reais ou dezoito dólares. Ah, passou. Deve ser umas três caixas juntos. Dizem, eu não sei se funciona assim, mas que se tu reserva na ida para alguns produtos tem desconto de dez por cento. Então, é uma alternativa, né? A gente nunca compra nada. Até porque pode dizer que tem muita coisa que não vale a pena. É mais barato comprar na Amazon, no Brasil. Sim. Acho que já tá começando. É bem pertinho. Esse que a gente tá indo agora é no A04. É dois minutos ali da sala. Então, dá pra sair na hora que abre o embarque mesmo. E aí, quando a gente entrar ali no avião... Nossa, ele é grandão, hein? E a gente mostra ali. Passamos ali no embarque, verificação de documento e tal, passaporte visto. O avião pelo... Nossa, sério, ele é bem grande. Eu tinha visto... Eita. Eu tinha visto na hora da passagem lá de escolher e tal, que era um A330neo. Então, ele deve ser um avião mais novinho. E aí, Joyce? Só quero dormir. Só quero dormir. Ó, a Joyce jogou pro universo. Vai dormir bastante, vai descansar. Isso aí. E daí, a gente vai compartilhar aqui no vídeo a nossa experiência. O que tem de comida... O que tem de sobremesa... Mais frutinhas... O sorvete da Azul é o melhor. Farofa de castanha, caldo de chocolate. Hum... É muito é bom. E... Liberaram, mas não pode entrar ainda. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Certo? É. Obrigada. Mas tu sabe que eu acho que esse daqui é o A350? O que é isso? O que é isso? É o mesmo que a gente foi pra Paris. Porque a poltrona tá bem larga. Tá acomodada já? Com a minha meia de bolinha na mão. A gente sempre traz chinela e meia pra poder tirar o tênis, né? Não ficar apertando. E lá fora a gente tinha falado que era um A330 Neo, que era o que tava programado, mas mudaram. A gente tá dentro de um A350, que foi o mesmo que a gente foi pra Paris. Então, o porquê que eu notei? Porque o avião é mais largo, né? Ele é bem maior. As poltronas, comparadas ao Neo, parecem ser tipo um modelo mais antigo. Mas elas são bem mais largas. Mas isso parece o estofado, parece que é mais fácil de poder. Só se eles tem dois, mas era assim. E há tipo o valor de largura assim. Ela tem bem menos espaço. E uma dica. Sempre que possível, né? Se puder e tiver disponível, as poltronas da frente, elas têm mais espaço. Porque não tem uma poltrona encaixada na outra, né? Desse espaço das pernas aqui é maior. E... Aqui quando reclina... Quando reclina essa parte aqui, ela baixa. Fica quase se for com uma cama, né? De casal assim. É 9 da manhã, mas... Saúde! Então vai ver lá! Olha, eu acho que não é champanhe. Tá bem docinho, né? Deve ser espumante. A última vez que a gente foi pra Flórida, que a gente já tava passando muito mal. Uhum. Nossa, os primeiros dias que a gente tava lá, a gente tava muito mal. Mas é que eu fiquei passando mal no avião, né? Toda noite. É, verdade. Eu dei uma controlada. E aí, conforme a gente for recebendo o serviço, né? A gente vai mostrando. A tela é grande. Tem várias músicas, filmes, séries. Aqui a gente tem os controles da poltrona. Vem a necessaire, o fone de ouvido, o controle, a luz de leitura. Tem a luz lá em cima. Não? Uhum. Tem que pedir? Senão, já era. E é isso. Aqui a mesa, né? Depois a gente mostra. Tem várias tomadas. Aliás, tem USB aqui. Deve ter tomada embaixo. Aqui. E é isso. E... Ai... Quem que eu tô assistindo? Ah, é aquele seriado que é de New York. A menina do vlog. Ela tem um vlog e solta umas fofota. Mas eu nem sei que temporada é essa. Gossip Girl. Mas eu nem sei. Eu nem sei... Qual temporada é? Eu não entendi se é a primeira ou se é a sexta. Será que existe seis? A primeira ou a sexta é bem próximo. Eles colocaram agora... Deram a toalhinha, né? Pra limpar a mão. Tem um nome. Não sei qual é. Colocaram as toalhinhas. Toalhinha. Não. A toalhinha de limpar a mão. A quente. Aquela. Toalha quente. Deve ter algum nome. E daí tava trabalhando um pouquinho aqui. Editando vídeo. Terminou já. Terminei da renderização. Era um vídeo curto, né? Mas deu boa. Ah... Perguntei quanto tempo mais ou menos dava o... Pra começar o serviço de bordo. E pensei, bora. Porque daí eu como. Escova os dentes. E ó... Gente, voo diurno é complicadíssimo. Quero ver dormir, né? Mas a gente acordou muito cedo, na verdade. Basicamente não dormiu, né? A gente dormiu umas... Duas horas e pouco. É. Tu dormiu mais que eu. Não, porque eu acordei antes de um tiro. Não consegui mais dormir. É. Então deu a mesma coisa. Eu dormi tipo umas duas horas. E... Porto Alegre não tem voo direto. Então tem essa questão também, né? Fica bem... Puxado. E quando eu voo o meu turno. Tu aproveita o dia. Depois voa. E... Eu prefiro... Descanse. Assim como foi hoje. Mais corrido. É. E tipo... Viajar dia a dia. Porque daí eu chego no lugar. E se eu não dormir eu vou conseguir dormir. Descansar. Lá lá lá. É que eu durmo sempre, então. E... A noite pra mim o voo é noturno. É melhor. É o horário de dormir mesmo. Ah. Achei a tua teoria interessante. Em seguida eles vão trazer a... Comida. É muito saudável. Sante. Água com 10. Quem nos viu. Cadê a coca-cola? Cadê a coca-cola? Cadê a coca-cola? Tu tá que... Tu tá quebrando a tradição. Eu já tô assim tomando refrigerante há meses agora. Porque não... Não se ajeita. Eu não tomo regularmente, então... Mas é a gente as pessoas mais baratas desse lado. Aliás, também boa. Em seguida já deve chegar o prato. Será que foi uma boa escolha? Espero que sim. Aliás, tipo o voo anterior que a gente foi era tipo filé, né? Era bem... Era bem bom. E chegaram os nossos pratos. Será que fizemos uma melhor escolha? Uma boa escolha? Não sei. Eu vou mostrar o cardápio. E... Seguinte. Nós dois pedimos o mesmo. Que é... O carne desfiada com requeijão, purê de alguma coisa. Acho que é de abobrinha. De abóbora. Farofa, salada, pão. O... Sal, pimenta, tem azeite pra temperar a salada. E... Depois eu vou falar quais são os outros. E aí, teu verde tá bom? Hum... Nem importa. Tu quer experimentar o... O ódito pra gente ver? O que é isso? Farofa. Pequeno. Ah, deve ter bem com o meio. Tem um... Isso aqui também, não sei o que é. Esse é... É o... Abóbora. Uhum. Acho que é requeijão. Pimenta e biquinho. É bom. É bom. É bom. É que parece ser bem temperado. Deixa eu experimentar aqui. Eu tenho uns temperinhos assim, parece ser bem bom. É bem bom. Mas parece... Não é branco. É que é a textura, né? O desfiado. Mas vou dizer que tipo... É bem temperado. Ah, e deve ter alguma coisa diferente nela. Eu vou ler os ingredientes depois e falar quais eram as outras opções. Eram quatro no total. Um frango, um peixe, a carne e tinha um vegetariano. Ele tem a salada e depois as opções de sobremesa. Joyce. Bom apetite. Eu não vou cortar. A Joyce fica me zoando que toda vez que eu como alguma coisa eu falo bom apetite. É que tu fala bom apetite pra ti mesmo. Eu falo pra mim mesmo, é. Deixa eu me saudar. Como que é? Saudar. Saudar. E chegou a sobremesa da Joyce. Olha só. Ai, olha. Essa moça tá muito confortada. Que orgulho. É. Não gostou de assistir, né? É. Obrigado. O meu veio sorvete completo com farofa de castanha, chocolate. Se eu não me engano é Ragen-Dazs, né? É. Acho que é. É. E aí, isso é muito bom. E eu pedi um pouquinho de vinho do Porto pra acompanhar porque isso daqui dá uma loucurinha. E daí dá um sono bom. Entendi. Eu recomendo pra Joyce, mas ela nunca aceita. Eu quero. Ai, ai. Bom apetite. Antes do bom apetite eu vou experimentar. vergonha. Não está bom não. Não está bom não. Não está bom. Peca. 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 Pegou bem. Eu abri o cardápio agora. Tinha quatro opções de pratos. Uma opção de entrada que era salada. alface crespa, com semente de abóbora abóbora marinada, tomate em cubo, cebola, azeitona e queijo minas, estava boa pratos principais, carne seca desfiada com creme de requeijão purê de abóbora assada, farofa, pimenta biquinho, cebolinha opção de bobó de frango arroz com coco, banana da terra chapeada lombo de pirarucu marinado, creme de castanha de caju purê de mandioquinha com jambu ou o vegetariano, que é nhoque de milho com molho de tomate e mussarela de búfala então são opções, esse menu aqui é ingredientes do Brasil pratos típicos do Brasil utilizando ingredientes tradicionais de várias regiões sobremesas tinham frutas, seleção de queijos não acho que seja sobremesa, mas tudo bem torta de açaí e maracujá e o sorvete que é tradicional lanche da tarde vai ter uma quiche de dois queijos e orégano e acompanhamento, seleções de pão, frutas frescas da estação daí tem os vinhos pra harmonizar com as... com os pratos, né vinho tinto, vinho branco, vinho do porto e espumante da Serra Gaúcha sommelier, jane, tartare e daí open bar, whisky 12 anos estela, refri, suco, águas chá e café então é isso esse é o menu da business nesse voo isso pode mudar, né, de acordo com o voo e daí depois quando eu montar o assento aqui eu mostro certinho como ele fica no modo de câmbio aliás, deixa eu mostrar agora aproveitar vou transformar os comandos são aqui é só ficar segurando esse botão e é isso vamos ver e daí eu tinha comentado que aquela parte lá do apoio do braço ela vai baixando daí com os dois no formato CAM fica como se fosse conjugado e aqui a diferença, né, que eu tinha comentado primeiro o assento é mais largo e daí os dois juntos fica um ótimo espaço essa largura aqui é maior no A350 dá uma diferença bem grande de conforto a cabeça ajusta e ajusta na altura também e é isso e daí dá pra ir ajustando, né deixar meio inclinado sentado de acordo com a preferência ajustar a aproximação também distância aqui tá o fone de ouvido fone da Azul com cancelamento de ruído e a necessaire depois a gente pode abrir pra mostrar o que acompanha e a gente acabou de ficar sabendo que esse é o último voo do A350 da Azul é confortável mas enfim quem voou, voou quem não voou agora vai ser só no A330 nas várias configurações que ele tem a comissária comentou que vão chegar novos e... enfim já não vai ter mais de A350 pra contar história e agora faltando uma hora e vinte mais ou menos pro pouso veio o lanche se não ligou a luz deixa eu ligar deixa eu virar minha câmera a gente tem uma quiche fruta pepa de suco pãozinho com manteiga e é isso, é bom? ah, tu não comeu? é, tá, tá vamos lá parece bom que bom queijo é bom e agora chegou aquela parte antes do pouso que a gente faz a troca do nosso chip pelo chip da Umeu Chip que é o chip que a gente sempre fala aqui no canal que a gente utiliza em todas as nossas viagens internacionais tu pode comprar o chip físico como esse aqui ou então o E-SIM que é totalmente digital e tu já chega no teu destino na porta do avião conectado e lembrando que a gente tem cupom de desconto exclusivo que tá aqui na descrição junto com o link onde tu pode verificar quais são os planos e destinos porque o chip funciona em diversos destinos e tu pode comprar de acordo com os dias da tua viagem se tu quer só voz ou se tu quer só dados ou dados e voz então vamos abrir aqui o legal é que eles mandam essa pecinha aqui que é muito importante para fazer a troca lembrando que tem que guardar muito bem o teu chip porque quando tu voltar tu vai precisar dele tira teu chip e ele aqui já vem com todos os cortes deixa eu só cortar agora eu vou colocar aqui então já tá aqui quando a gente pousar ainda tá no avião na irmã do avião é claro que não vai funcionar quando a gente pousar lá a gente mostra a ativação dele e chegamos em Orlando C66 C67 tem um voo que chegou e o que saiu ah não não faz sentido é que eu acho que tem um voo que vem de Belo Horizonte para cá também tem Recife se eu não me engano esse terminal pelo que eu vi em algum lugar é um terminal mais novo ideia que normalmente a gente pega a bagagem depois em Fort Lauderdale eu também pegava antes aqui também Orlando pega antes acredito que seja assim nos outros terminais também C66 Campinas e saímos da parte de imigração aliás pegamos a mala passamos pela imigração em seguida a gente fala já como é que foi a experiência diferente foi um pouco diferente então a gente passou né tá tudo certo foi só uma pergunta de diferente aqui a gente vai pegar o carro tem que descer no nível 4 ó a gente tá no 6 pelo que eu entendi tem que descer 2 e daí a gente mostra quando tiver as informações do carro certinho partiu? meu coração ficou tututu ai 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 Deus então saímos descemos na verdade um lance de escada já é o nível 4 aqui tem alguns guichês não é o guichê principal que tem né então tem uma parte em outro terminal que tem outros guichês maiores a gente vai na Sixt eu acho que não tem muita fila vamos ver daí assim que a gente tiver informação diferente vou passando olha a gente tem nível plat não dá pra pegar outra fila mas enfim na verdade nem tem fila né tem algumas outras empresas ali a Evisebund vai ficar enorme e quem aqui tá feliz Joyce? tu? eu tô muito feliz gente a gente ganhou upgrade duplo a gente vai pegar uma X7 lindona lindona 2024 com duas mil milhas duas mil milhas? ela é novinha nossa ele foi muito legal nossa sério o atendente foi muito muito educado meu Deus a pessoa mais educada que a gente já teve de atendimento assim na Sixt solícito tava com um sorriso no rosto atendendo bem e a gente ganhou upgrade por ser platinum né e sim muito simpático por ser platinum inclusive quando ele viu no sistema ele deu parabéns agradeceu eu acho que eles tão com um comportamento um pouco diferente com cliente tipo que tem fidelidade assim né achei bem legal e X7 a gente nunca pegou né a outra vez a gente pegou a X5 que a gente mostrou aqui no canal e foi muito bom essa é maior falou que é um modelo novo que tem vários ajustes tela o painel é todo de LED tem vários diferenciais ihá daí agora o que a gente vai fazer sair daqui direto pegar o SunPass e fazer enfim toda a configuração pra não ter problema com o Tool né tem vídeo aqui no canal explicando toda essa função do SunPass que tu economiza muito se tu usar o SunPass e não usar o que eles tentam de vender na locadora sim a X7 é muito tranquila quanto serviço quer quer não quer não quer eu falei que não queria que tinha foi de boa vamos lá ai olha gente já chegou olha isso senhor hello gente o carro é sensacional tem seguro de tudo olha isso ela é 2024 ela é 2024 completíssimo tem câmera em toda a volta tá tudo certo né teto solar tem teto solar tem teto solar nossa série é muito legal não vocês não tem noção ela tem sete lugares né acho que é por isso que o nome é X7 o que faz sentido e daí a gente depois eu vou mostrar em outro momento os bancos baixam sozinho é muito legal olha o painel disso daqui tudo no LED já que lindo é isso a gente vai comprar o SunPass e fazer a instalação e a gente saiu do aeroporto e colocamos no GPS a farmácia mais perto sem pedágio porque fomos atrás do nosso SunPass né Manoel inclusive sabe o que a gente fez dessa vez a gente comprou dois só de raiva porque daí a Manoel acabou de chegar e já está prevendo que ele está voltando onde é que tu colocou? o outro? é está guardado enfim eu comprei dois porque a próxima vez a gente já tem espero que não tenha validade é não sei não fala mas enfim na farmácia então custa em torno de 5 dólares a gente já mostrou um vídeo o Emanuel né fez o vídeo explicando porque ele que manja desse negócio aqui mas é muito mais barato comprar o teu SunPass por 5 dólares cadastrar o carro cadastrar o cartão de crédito e ir pagando conforme tu vai passando pelo pedágio porque se tu for contratar direto com a locadora do carro tu vai pagar uma taxa né Manoel diária só por ter a tag deles então não vale a pena lá no canal tem um vídeo explicando como funciona e lembrando também que aqui em Orlando tem a outra opção né que é o Visitor 2 Pass que pra gente não vai funcionar porque a gente chegou por Orlando pela função lá da Azul de remarcar voo mas a gente volta por Fort Lauderdale então não funciona porque quem usa essa outra tag que tem no aeroporto de Orlando precisa pegar a tag no aeroporto de Orlando e devolver a tag no aeroporto de Orlando isso então pra gente não vai funcionar porque a gente vai até né vai descer até lá perto de Miami vai precisar do pedágio então não adianta pegar e devolver enfim vai dar no mesmo então a gente já comprou e agora o Emanuel vai cadastrar ó já mostrando porque a importância tô tapando a minha conta aqui porque a importância de ter internet né a gente tá sentadinho aqui no carro entrou navegou consegui entrar no site funciona super bem e daí agora a gente vai fazer vincular o número do transponder tá tudo isso no vídeo que a Joyce comentou eu expliquei vou deixar aqui embaixo coloca o número do transponder tem que colocar a placa do carro também então confere o vídeo que tu vai entender e depois disso a gente vai fazer o que? vai fazer um lanchinho porque a gente trouxe o que? uma castanha do Zafari minha gente a gente trouxe cinco pacotinhos de castanha de duas de caju três de sei lá já foi cinco porque é mais barato tem coisa que é bem mais barato comprar no Brasil castanha é uma delas então vamos fazer um lanchinho aqui e vamos então até como é que é o nome da praia? Melbourne então é isso agora são seis e vinte e quatro aqui e tá assim ó uma temperatura agradabilíssima quem puder venha nessa época porque em outras épocas primavera outono e verão é assim ó calor até não poder mais então assim ó dezembro, janeiro e fevereiro eu acho que é a época perfeita são os melhores eu acho que dezembro é bem mais lotado janeiro talvez talvez também então ficamos com fevereiro que eu acho que é o melhor mesmo de vir pra cá e uma informação importante então a gente já colocou o número do transponder já colocamos o número da placa do carro as informações e agora tem que colar isso aqui no para-brisa só é importante comentar que isso daqui é descartável ele só pode ser usado em um carro então por isso que eu comprei outro em uma próxima viagem não pode reutilizar esse daqui tem que descartar ele e existe um outro modelo que é o PROC daí tu pode levar pra qualquer lugar só que enfim a gente não encontrou cola aqui e let it go bora viajar e dormimos já conseguimos descansar o Emmanuel já tinha descansado o dia inteiro ontem porque ele tava no voo dormindo mas eu dormi um pouco também e a gente se deparou hoje de manhã com esse mar maravilhoso aqui atrás de nós é muito lindo mas tá muito frio né e acho que tá ventando acho que a gente podia entrar ali pra terminar de falar os detalhes do nosso dia mas inclusive muito em breve vai ter vídeo aqui no canal também sobre esse hotel e sobre Melbourne que hoje a gente vai ir lá conhecer o que tem pra fazer nessa cidade além da praia que nessa época do ano não vai dar nossa mas é lindo demais vamos entrar ali daí a gente já volta então Joissiane me conta como foi seu voo foi bom foi bom? eu até dormi um pouco foi confortável? foi o que tu achou da comida? achei boa achei boa também achei bem temperada só que vou ser sincera eu preferia tipo um medalhão de filé como a gente já experimentou antes é que como eu não comi sorvete eu fiquei que chate a gente tá chegando aqui no nosso carro vai ter vídeo explicando como a gente conseguiu upgrade pra essa maravilha X7 o pessoal faz barulho aqui não deixa a gente gravar então eu vou fazer o vídeo explicando certinho em valores se a gente fosse alugar direto esse carro era o dobro do valor então meu Deus valeu muito a pena já está com uma cara ele gosta muito de carro e aqui dentro deve estar mais silencioso vai ser melhor pra gente conversar vamos lá então o voo eu achei que foi confortável de boa saiu no horário chegou no horário que era pra sair chegou no horário que era pra chegar tudo programado certinho a gente pegou a mala muito rápido que é um milagre que é um milagre a gente teve um bom atendimento cordial dentro do voo como foi a imigração diferente levemente diferente levemente diferente de todas que a gente já passou por aqui então normalmente nos perguntavam quanto tempo onde vai ficar dinheiro tchau dessa vez a pessoa às vezes nem nada né é muito pouco e dessa vez o oficial lá começou a olhar a tela e perguntou o que vocês trabalham e a gente explicou dele tá mas como assim vocês vêm pra cá e ficam um mês e voltam ficam outro mês e voltam porque a gente tem aqui no canal a playlist de Nova York lembra que a gente faltam vários vídeos e a gente ficou um mês em Nova York e isso foi em setembro agora a gente tá em final de janeiro início de fevereiro e daí a gente explicou o que a gente trabalha com o que a gente trabalha e dele entendi e vocês vão trabalhar aqui e deu não é férias né apesar de que a gente vai todos os dias mas enfim a gente não vai trabalhar aqui nos Estados Unidos né a gente trabalha pela internet então tipo independe para o Brasil independe de onde a gente tá então ficou assim ué como vocês viajam assim é ficou estranho mas deu tudo certo dessa vez eu acho que só queria assuntar porque ele não perguntou de dinheiro ele não perguntou tipo da onde ia ficar hospedado onde ia ir é ele só tava interessado a entender é o que que vocês fazem exatamente da vida sim o que mas foi a imigração ali esse processo foi muito rápido como a gente foi um dos primeiros a sair do avião um dos primeiros a pegar mala foi rápido não tinha quase fila também não tinha quase fila e tinha bastante oficial trabalhando então foi tranquilo e daí depois a gente foi pegar o carro né ganhamos esse upgrade maravilhoso colocamos o SunPass né passamos na farmácia compramos colocamos o SunPass tem vídeo no canal e viemos pra Melbourne isso né chegamos aqui já era oito e pouco eu acho sim tava bem escuro verdade o Manuel comeu um Taco Bell nem mostrei mas tava será que a gente não mostrou? não acho que não não comeu um Taco Bell parei aqui bem pertinho e foi isso foi bem tranquila a viagem chegar aqui foi uma hora e pouco também foi tranquilo e sobre os voos da Azul que a gente falou aqui tiveram algumas alterações nosso voo era Porto Alegre Campinas Campinas For Lauderdale inicialmente ok lá pelas tantas a gente recebeu um e-mail falando que o nosso voo de Porto Alegre pra Campinas tinha sido alterado então tinha um voo às cinco da tarde foi cancelado esse voo antecipou pras três esse voo das três foi cancelado antecipou pra uma então o nosso tempo de espera lá dentro de Campinas seria maior mas até aí tudo bem eles devem ter tipo juntado os voos daqui a pouco porque tinha muita ocupação dentro da aeronave aí junto os voos faz sentido beleza isso quando a gente tá isso foi mais recente tá quando a gente tinha comprado a passagem uns dias depois surgiu uma mensagem falando que o voo de ida tinha sido cancelado pra Porto Alegre e que eles tinham nos colocado em um voo que era Porto Alegre Belo Horizonte Belo Horizonte não Porto Alegre Brasília Brasília Belém Belém Fort Lauderdale daí a gente não né pinga pinga não dá daí a gente ligou eles alteraram pro voo de Campinas tudo certo daí tiveram as alterações de Porto Alegre tudo certo daí faltando o que uns não menos menos 10 dias foi um dia antes do temporal foi a noite do temporal isso a gente recebeu uma mensagem falando que o voo da volta tinha sido cancelado e que eles estavam nos reacomodando pra um outro voo pinga pinga tipo era Fort Lauderdale Fort Lauderdale Belo Horizonte Belo Horizonte São Paulo São Paulo Porto Alegre a gente não a gente não quer isso a gente comprou tal voo ah não tem mas esse voo só tem dia tal que é o voo que a gente vai voltar só que a gente tinha o benefício do cartão do upgrade pra executiva né Joyce e daí quando mudou a data da volta a volta era com o upgrade quando mudou a volta dizeram que não tinham esse upgrade pra volta daí o que aconteceu pra conseguir usar o tal do cupom do upgrade pra ir na executiva na business eles falaram olha não tem na ida pra Fort Lauderdale mas deixa eu confirmar se tem pra Orlando e daí não tinha pra Orlando no dia primeiro só tinha no dia 30 e daí a gente ah não tem problema a gente vai antes fica aqui nesse hotel quer dizer nem sabia que ia ficar aqui né vai pra algum lugar nem sabia o que ia fazer é nem sabia o que ia fazer e daí foi isso então basicamente a gente teve alterações na ida teve alteração na volta resolvemos a volta acabamos perdendo upgrade pra ficar com upgrade a gente antecipou a nossa vinda e viemos por Orlando então pra nós compensou porque a gente teria que viajar de Fort Lauderdale pra cá umas 3, 4 horas a gente já chegou aqui direto né muito mais prático então essa foi a saga do voo mas deu tudo certo no final viemos com cupom e era isso deu tudo certo no final depois de muita paciência aliás tipo a gente teve que ligar várias vezes inclusive ontem não no dia 29 né na segunda-feira hoje é dia 31 e voamos ontem eu tive que ligar pra lá porque eu identifiquei que o voo que eles tínhamos colocado era o segundo voo do dia de Porto Alegre pra Campinas e era muito colado né com o horário do voo de Campinas pra Orlando então eu liguei pedindo pra eles nos colocarem no primeiro voo que era uma hora antes pra ser mais tranquilo primeira atendente não quis a segunda foi muito atenciosa e trocou sem custo sem nada porque pra eles é mais segurança também daqui a pouco atrasa o voo a gente perde o voo pra cá ia ser um tumulto então fica a dica cuida o tempo de conexão entre os voos né e se tu tiver alguma sugestão de vídeo aqui da Flórida o que tu quer ver aqui conta aqui pra gente nos comentários porque a gente tá aqui pra isso pra gravar muitos vídeos aqui pro canal se tu curtiu esse vídeo não esquece deixa o like pra gente porque é muito importante pro nosso trabalho aqui no youtube se inscreve no canal e eu vou deixar aqui do lado pra te assistir um vídeo que a gente fez da outra vez de um aplicativo que a gente usa aqui pra conseguir descontos nos supermercados então confere aqui o vídeo porque inclusive a gente vai começar a usar ele hoje mesmo de novo e a gente te vê no próximo vídeo tchau tchau